Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje galera eu vou jogar com vocês aqui True Lies, esse jogo que é um jogo muito bom de ação, bem antigo ele tá da época do Super Nintendo, só que eu vou jogar aqui com vocês a versão de Sega Mega Drive, então eu tô jogando aqui no emulador, mas eu tô utilizando o controlinho de Mega Drive aqui da 8-bit 2, beleza? Então galera, é um jogo de ação que foi baseado em um filme dos anos 90 né, o filme True Lies, protagonizado pelo Arnold Schwarzenegger, e aí resolveram lançar esse jogo aqui galera, é um jogo muito bom, sempre quando a gente vai começar uma fase tem essa ceninha aqui ó, que é uma foto né, de uma cena do filme, então vários dos locais que aparecem no jogo aqui também apareceram no filme. Então galera, é um jogo de ação e tiro com visão isométrica tá, essa primeira fase aqui ela se passa, ela começa nessa cozinha, mas depois ela se estende acho que por um hotel, e tem alguns inimigos aqui, e a gente não é obrigado a matar eles tá, eles só vão começar a atirar na gente depois que a gente começar a atirar neles, mas tem que ficar ligado né, porque tem vários NPCs aqui também, e a gente tem que tomar cuidado pra não matar nenhum, sem querer. Se a gente matar até 3 NPCs aqui, eu vou receber game over, e vou perder a vida. Então aqui ó, já tem vários inimigos, eu já posso ir matando eles, matei mais esse daqui, e aqui já dá pra ver que eles já começaram a atirar contra mim, só que nessa primeira fase aqui ó, os inimigos eles são meio burros, então dá pra passar de boa. Mais pra frente, vai começar a aparecer uns inimigos mais inteligentes né, que realmente vão chegar atirando. Esse jogo ele tem 3 armas diferentes né, e mais 2 arremessáveis. A gente começa com a handgun né, a pistolinha, que ela tem munição infinita, mas a cada 15 tiros, eu tenho que parar pra recarregar ela. Pera aí que esse daqui não é inimigo, eu sou um garçom. Depois tem a escopeta né, a shotgun, que é uma arma bem poderosa. Ela realmente mata os inimigos mais resistentes com poucos tiros, mas tem que ficar atento. Tem que se aproximar bem do inimigo pra ela ganhar mais eficiência né. Essa shotgun eu vou pegar daqui a pouco, ela tá ali embaixo nessa sala aqui ó, deixa eu pegar ela aqui. Pera aí que eu vou ter que descer mais um pouco, mas aqui já dá pra encontrar munição pra ela. No caso da shotgun então, munição ela não é infinita tá, a gente tem que encontrar munição pelo cenário. Ó, aqui tá ela, tá bem escondidinha aqui ó, então eu já posso começar a utilizar ela. Deixa eu encontrar um inimigo aqui ó, faz daqui ó. Matei com um tiro só, e é bom que o tiro dela espalha bastante. Então a gente não precisa estar exatamente de frente pro inimigo pra conseguir matar ele né. E a terceira arma, essa que eu peguei no comecinho da fase aqui, é a submachine gun. A SMG. Que mata os inimigos bem rápido também, só que tem que ficar ligado pra não desperdiçar muita munição com ela né. O legal dela também ó, que ela, eu consigo movimentar, atirar, deixar o personagem parado e atirar em várias direções diferentes. Tem mais uma arma galera, que eu esqueci dela, eu lembrei só agora. Que é o lança-chama, o lança-chamas tá. Só que, eles são um pouco mais difíceis de encontrar. E a munição dele é muito limitada, então tem que utilizar realmente contra os chefes aqui do jogo. Evitar ficar utilizando eles contra inimigos comuns né. Fora essas também tem algumas, aliás duas, armas arremessáveis. No caso aqui eu não tenho nenhuma por enquanto, que são as granadas né. Que sempre quando a gente encontra um inimigo posicionado de uma forma que é difícil matar com uma arma comum. A gente pode estar utilizando uma granada. Aqui já tem três ó, acabei de pegar aqui. Deixa eu achar o próximo inimigo aqui pra estar utilizando ó. Ó, então tem uma contagem ali ó. Quando ela chega no zero, ela mata o inimigo. E também tem as minas galera, só que as minas são um pouco mais difíceis de achar. E também, quando vocês acham, não vai ter muita oportunidade de ficar usando tá. Porque é necessário você utilizar ela e depois esperar que o inimigo pise nela pra poder fazer efeito né. Eu tô meio perdido aqui, na verdade eu tinha deixado esse cartãozinho pra trás aqui ó. Esse cartãozinho aqui eu vou poder abrir uma porta que tava trancada. Então tem que subir essas escadas aqui. E esse jogo galera, eu zerei ele recentemente tá. Ele tem dois modos de dificuldade, que é o normal e o hard. Eu zerei no modo normal. E eu achei que não tinha muita necessidade de tá jogando no hard depois que eu zerei no normal. Então eu acabei não jogando. Ele tem versões para a Sega Mega Drive e Super Nintendo. E também tem duas versões para o Game Boy e também para o Game Gear né. Os portáteis tanto da Sega quanto para o da Nintendo. Deixa eu matar mais um inimigo aqui. Dá pra ver que eu tô apanhando bastante. Porque eu tô falando, então eu não consigo me concentrar muito bem. Eu tô com esses passwords aqui anotados ó. Então eu vou jogar mais algumas duas fases aqui diferentes. Pra não mostrar só a primeira fase. Então eu vou resetar o game aqui. E depois eu volto numa outra fase. Ó, então eu coloquei esse password aqui. Eu acho que essa fase vai ser a fase dos metrôs. Ou a do parque. É, eu acho que é do metrô mesmo. É uma fase bem legal. Só que assim galera. Algumas fases aqui, a maioria delas são bem longas tá. Teve fases que eu demorava mais de uma hora pra pastar. Essa daqui no caso, ela é bem longa tá. O cenário dela é bem extenso. E ela tem um certo leve traz de item. Então a gente primeiro vai ter que encontrar uma alavanca. Pra poder desligar um trem. Pra depois ter que passar. Pelo local que o trem tá bloqueando. Pra poder avançar pela fase tá. Essa fase realmente ela é bem longa, cara. E assim, várias fases aqui. Os cenários delas são muito labiríticos. Na fase do parque. Que é a terceira fase, eu acho. A gente tem que encontrar quatro chaves. Pra poder abrir os portões. Pra poder finalizar a fase, cara. Pra poder chegar no final dela. E assim, a gente várias vezes acaba se perdendo no cenário. Quando precisa voltar, já não sabe mais pra qual lado foi. Pra qual lado tem que ir. Realmente é bem difícil. Outra coisa, galera. Uma coisa que dificultou bastante na vez que eu zerei esse jogo. É que além das fases serem longas. É essencial a gente finalizar uma fase. Com uma quantidade boa de vidas, tá? Pelo menos umas três ou quatro vidas ali. Porque se o game é over. E você for reiniciar o jogo. Na hora de utilizar o password. Você vai voltar com a mesma quantidade de vida que você tava antes, tá? Quando você jogou essa fase pela primeira vez. Então, se você vai começar uma fase com apenas uma ou duas vidas. Então, toda vez que você receber um game over ali. Você vai voltar apenas com uma ou duas vidas, tá? Então, isso vai acabar dificultando bastante. Então, toda vez que você passar uma fase. E ver que você passou com poucas vidas. É interessante você rejogar ela. Pra ver se você consegue finalizar com mais vidas, tá? Porque senão depois você vai ter bastante dificuldade. Cara, eu tô... Eu vou acabar morrendo aqui. É, acabei perdendo uma vida. O legal aqui, pelo menos, é que quando você perde vida. Você pode recontinuar do mesmo lugar que você morreu, tá? Realmente, só quando dá game over. É que você tem que começar a fase desde o começo. E tem que administrar muito bem, né? A vida do personagem aqui. Às vezes você encontra alguns medicamentos. Como esse aqui do canto esquerdo aqui, ó. Que você... Quando você encontra, você tem que saber se realmente vai ser necessário utilizar naquele momento, tá? Porque... Às vezes você encontra um medicamento. Quando sua vida tá quase cheia. E não vai valer a pena tá utilizando ele, né? Às vezes vale a pena mais você esperar a sua vida esvaziar um pouquinho mais. Pra depois tá utilizando ele. Tem que administrar também. A utilização aqui dos itens de cura. Ó, então eu cheguei aqui, ó. Nosso amigo vai até falar. A respeito do trem aqui, né? Essa fase que se passa nos túneis de metrô. Ó, então esse é o trem. Não tem como passar por ele, tá? Então a gente teria que encontrar uma alavanca. Pra poder desligar ele. Pra depois sim, a gente poder passar. E até lá, cara. Vai acontecer muita coisa. A gente vai passar por vários trilhos de trem. Vai ser realmente uma bagunça. Então passar essa fase na primeira vez, realmente é bem complicado. Agora galera, é o seguinte. Nós vamos para a nona fase aqui do jogo. Que é a fase do avião. Ela é um pouco diferente das outras fases do jogo. Porque nessa fase a gente vai controlar esse caça aí, ó. Que tá aparecendo aí pra vocês. É uma fase bem legal e a fase mais curta do jogo, tá? Eu já consegui passar ela sem morrer nenhuma vez. Mas geralmente quando eu jogo, eu morro pelo menos uma ou duas vezes. Então o objetivo aqui é destruir quatro caminhões que tem um símbolo de radiação em cima. E além desse tiro comum aqui que é infinito. A gente também pode usar os mísseis pra destruir mais fácil. Então eu vou tentar passar ela sem morrer, cara. Mas é um pouco complicado. Depois dessa aí vem a última fase do jogo. Passando por ela. Então você zera esse jogo aqui, cara. Eu fiquei muito feliz quando eu zerei ele. Achei que não tinha muita necessidade de rejogar ele no hard, né? Esse jogo, galera. Eu dei preferência pra versão de Sega Mega Drive. Porque a versão do Super Nintendo, que eu acho que ela é um pouco mais bonita. Tanto na parte gráfica quanto na parte sonora. E eu acabei dando preferência pra versão da Sega aqui. Porque eu tô mais afim de conhecer um pouco mais a biblioteca do Mega Drive, tá? Porque a do Super Nintendo eu já conheço melhor. Então como desde a minha infância eu não tive a oportunidade de jogar muitos jogos no Mega Drive. Ultimamente eu tô querendo jogar mais alguns jogos do Mega Drive. Principalmente aqueles que são exclusivos, né? Que não é o caso desse daqui. Inclusive eu acabei que nem agora eu tô jogando no emulador aqui, né? Pra ficar mais fácil pra fazer a captura. Mas quando eu zerei eu joguei ele no meu Mega Drive mesmo. Mega Drive de 2017 da Tectoy. Ó, então aqui tá o último caminhãozinho. Acabou meus mísseis já. Consegui destruir e aí eu passei a fase, né? Quase que eu morri duas vezes ali. E aí vem o Password e depois disso nós vamos para a última fase. E o legal ali é que no final da... Depois que acaba essa última fase, né? Tem o Boss lá no final. Depois que a gente vence o Boss tem lá o finalzinho que lembra bastante o final do filme, né? É claro que com todas as limitações gráficas que tinha aqui nos videogames da época. Essa fase também que ela é bem complexa. Ó, aqui já tem uns inimigos mais avançados, ó. Que são esses inimigos que utilizam lança-chamas. Aqui eu vou ter que fazer um esquema, cara. Eu acho que eu vou tentar matar o de baixo primeiro. Eu tenho que dar tiros em diagonais. E tipo, eu atiro uma vez e já corro pra não ser queimado aqui pelo lança-chamas dele, né? É que aqui, galera, eu tô jogando mais pra mostrar pra vocês. Então eu tô jogando de uma forma mais descompromissada, mas... Realmente, quando você vai jogar pra zerar, mesmo estando no modo normal de dificuldade... É interessante vocês estarem calculando muito bem, né? A melhor forma de matar cada inimigo. Porque se você for atirando com tudo, recebendo dano, você não vai conseguir passar... Não vai conseguir zerar esse jogo nunca. Vai ficar muito difícil pra vocês. Que nem aqui, ó. No caso, eu tenho que ser só na pistola mesmo, porque... É a única arma que eu tenho nesse momento aqui. Eu ainda não encontrei as outras. Tá. Então já deu pra ver que só o começo dessa fase aqui, ó. Já foi bem complicado, né? Acabei recebendo ali 3 danos. Então é isso, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês sintam vontade de jogar esse jogo. Seja a versão do Super Nintendo ou também a versão do Mega Drive, cara. É um jogo muito bom. E eu acredito que se vocês jogarem ele até o final, vocês vão ficar bastante realizados. Porque é um jogo muito desafiante. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Diga nos comentários o que vocês acharam desse jogo. Diga aí nos comentários também o que vocês acharam desse vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão de outros jogos pra mim estar trazendo, deixem aí nos comentários também, beleza? Então, galera. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!